A Lagoa é um dos cartões postais de Messejana. A Casa José de Alencar, outra referência. Mas além desses atrativos, o bairro oferece uma infinidade de opções que podem ser vistas na tela do computador. E é aqui que funciona o Portal Messejana, criado há sete anos pelos moradores do bairro. O site recebe cerca de 5 mil visitas por mês. Agora, o detalhe, não são só os moradores de Messejana que navegam nas páginas do site, não. Pessoas até de outros estados visitam o Portal Messejana à procura de parentes. São ex-messejanenses, pessoas que estudaram aqui nos colégios, como José de Barcelos, e fazem acesso da Espanha, dos Estados Unidos, às vezes perguntando ou pedindo sugestões, fotografias de colégios ou de pontos turísticos para matar a saudade. Além de fazer reencontros, o Portal também faz cobertura de eventos. De acordo com os eventos sociais dessa grande comunidade, nós fazemos a cobertura. Nós já estamos em torno de 900 e tantas coberturas. Os dois últimos que nós fizemos essa semana foi o evento da chegada do Papai Noel em Messejana e o outro do centenário, do ilustre Padre Pereira, que era o pároco de Messejana, que hoje ele é inesquecível para toda a grande comunidade de Messejana. Para fazer todo este trabalho, 10 pessoas atuam no Portal. A estrutura é bem montada e até a nossa equipe foi entrevistada. Hoje nós estamos recebendo aqui com muita satisfação a equipe da Jandadeiro do programa Gente na TV. E nós vamos agora passar para a Yana, eu quero perguntar para ela o que é que ela está achando dessa iniciativa da criação do Portal Messejana. Uma iniciativa que merece todo o reconhecimento pelo trabalho que vocês moradores estão empenhados em fazer. É um site que oferece serviço, entretenimento, que outros bairros sigam esse exemplo e façam, porque se a gente quer melhoras, tem que começar com nós mesmos. Parabéns! Mas o maior orgulho dos fundadores do Portal é ver o retorno para a comunidade. Nós temos feito algumas campanhas para melhorar a parte de saneamento básico, a parte de asfaltamento, de segurança. E temos visto, ultimamente, que tem melhorado muito. Tem para a parte de asfalto, recapiamento das ruas, a Prefeitura tem cuidado mais, a Regional 6 tem agido um pouco. Agora, há muitas deficiências na realidade e o Portal Messejana está atento e vai mostrar isso aí para que realmente as autoridades possam cada vez mais fazer as melhorias que o povo quer fazendo a parte de cidadania. Legenda Adriana Zanotto